Uma causa ganha força. Tudo para vencer uma batalha que parece não ter fim. As autoridades de Botsuana estão investigando o que pode ter provocado a morte de quase 400 elefantes. Mas a história ganha novos contornos para preservar e amar os animais. A nossa luta está no elefante mais querido, no peso de um manto, representando um dos animais que precisam ser preservados. O novo manto do ABC renova a União de Nações, traz o tecido do uniforme com textura inspirada no elefante. O mascote do maior campeão do mundo. Chega com personalidade, traz mais vida ao marfim dos elefantes e valores de sua versatilidade. O gigante mostra sua pujança, vem representando todos os animais com a tradição e a ginga do nordeste brasileiro. É preciso dar um basta na caça aos animais e sim preservar, respeitar e renovar todo o nosso amor. O elefante alvinegro tem peso, com tantas conquistas, com os contornos marcantes do mapa no Rio Grande do Norte. O estado de um povo chamado ABC. É a nossa pele, a nossa vida, em defesa dos elefantes, de todos os animais, assinado por um manto de respeito. É a nossa pele, a nossa vida, em defesa dos elefantes, de todos os animais, assinado por um mundo.